Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder Vai atrás do que tu quer Vai seguindo Vai tentando Vai amando Vai sorrindo Vai cantando Vai curtindo Vai plantando e vai colhendo Vai dançando no ritmo que o tempo faz Vai de peito aberto Confiando que o distante A dica do Walking Leaven Kicking desse mês, a nossa dica saudável é sobre o mingau de aveia que eu faço A dica veio da minha nutricionista Em breve eu falo da minha experiência com a minha nutricionista Que eu passei a consultar E a dica dela pra eu fazer o meu mingau de aveia é eu pegar um copo de leite, mingau de aveia ou de linhaça Que eu estou experimentando usar e estou gostando bastante Então a dica dela é pegar um copo de leite e colocar Para cada copo de leite que você faz de mingau são duas colheres de aveia Ou no caso da linhaça seriam duas colheres de linhaça Ou você pode fazer mingau de aveia com linhaça Eu vou colocar uma colher cheia, uma colher de sopa cheia e uma asa E vou pegar meia Da de linhaça E o segredo é se eu quiser tomar um mingau de manhã É na noite anterior eu misturar ele com leite E deixar ele na geladeira até o dia seguinte Para a aveia expandir, para ela soltar aquela goma que ela tem E abrir e expandir E assim o mingau fica mais cremoso e mais gostoso E com a linhaça a gente pode fazer a mesma coisa Vocês já sabiam dessa dica? Então em caso de dúvida ou sugestão Deixe um comentário aqui embaixo da caixa de descrição Se você já conhecia ou não Me diz aqui embaixo também Se você tiver mais alguma diquinha Deixe aqui embaixo também Nos comentários Dá um joinha que me ajuda bastante aqui no canal Se você não for inscrito se inscreve no canal Clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo E assim que terminar aqui Porque eu ainda vou mostrar para vocês Amanhã de manhã Eu fazendo o mingau e mostrando para vocês o resultado Assim que terminar o vídeo aqui Corre lá no canal da minha amiga Rosa Alberti O link está aqui embaixo na descrição Da dica saudável dela Para a gente aproveitar também Então é isso Por hoje é só A Biantou Até o próximo vídeo Não deixa de conferir aqui não A primeira parte desse projeto Também está aqui embaixo na descrição Pois esse projeto consiste em uma mensagem reflexiva Uma mensagem na palavra de Deus Lá no canal da Rosa também tem E uma dica saudável Que é nesse mês Essa dica aqui Então Bora acompanhar agora Como vai ficar Esse mingau Com essa dica Vamos ver agora Como que está a veia De esse ponto de manhã Ela deu uma empotada Agora Bora para a canela Fazer o mingau E ficou bem cremosinho mesmo Uma coisa bem grossinha assim mesmo E você pode picar uma banana Picar uma fruta Que você goste para comer junto Fica muito bom também Então é isso Agora sim Agora sim Minha amiga Bora conferir A dica Da minha amiga Rosa Link aqui na descrição Como eu já falei E A Biantou Até o próximo vídeo E aí A Biantou A Biantou A Bíblia 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 Tchau, tchau.